Entre os destaques que a volta está trazendo na Show Rural Copavel de 2023 estão a série de tratores BM de 115 e 135 cavalos, com destaque também para os tratores da série A4 e A4 Hightech. Esses tratores aí de 115 a 145 cavalos. Um outro destaque que chama bastante atenção dos produtores rurais é o conjunto do trator série S acoplado a Momento e também os pulverizadores 2225H da Valtra e os pulverizadores série R que foram lançados recentemente aí na AgriShow passada. Também estamos com novidades para a próxima feira Expo Direto que é o lançamento de uma nova plantadeira aí para trazer mais um produto para complementar o portfólio da Valtra para os produtores brasileiros de todo o país. E aí E aí E aí Obrigado.